Um dos pontos que a gente vê é que púlpito da igreja e política não combina. Não dá certo. Não dá certo. Então a gente, para respeitar sim o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá já no início da obra, nós orientamos nossos irmãos a cumprir seu papel de cidadão, de votar consciente, mas de maneira alguma nós apoiamos, usamos o nosso altar para falar de política. Então eu quero deixar bem claro para os nossos irmãos, nossos irmãos dirigentes das nossas igrejas, eu sei que muitas pessoas, candidatos prefeitos, vereadores, vão até a igreja para, sei lá, para tentar usar o púlpito da igreja e nós temos essas ressalvas. Ah, pastor, mas é proibido orar pelas autoridades? Não, de maneira alguma. A Bíblia nos dá esse aval para nós orar pelas autoridades constituídas da nossa nação e é o que estamos fazendo. Só que nós não vamos fazer isso, meus irmãos, é deixar de pregar a palavra de Deus para ficar aí anunciando, até mesmo favorecendo ao bem. Então nós tomamos muito cuidado e pedimos apoio dos nossos irmãos dirigentes para que eles tenham cuidado nessa parte. Nossa igreja não tem partido político, pastor Milton, e não misturamos a igreja com política. É como o pastor falou e muito bem, os membros são orientados a cada um escolher o seu candidato e ter atenção para ver se a proposta não é contrária à palavra, ao evangelho do Senhor Jesus, mas isso é uma escolha particular de cada membro. Em nenhuma propaganda, publicidade política, a igreja participa. Não tem nenhum partido político, inclusive não participa de manifestações, de nada que esteja envolvido a isso. Nós pastores, obreiros, temos que usar nossa influência para levar as pessoas para o céu. Para Cristo. Para Cristo, e não para fazê-las votarem naqueles que nós achamos que é melhor assim um assalho. Então, pastores, obreiros, exerçam a influência de vocês para levar as pessoas a Cristo. Está certo? Amém.